Música A festa estava tão boa Com quantos voluntários se faz uma festa? Para ser mais exata, a festa de São Geraldo Magela. Realmente é uma festa que nós envolvemos muitas pessoas, né? Como eu te disse, aproximadamente 300 pessoas diretas. Se a gente somar, temos quase que mais 100 pessoas indiretas. É onde a gente trabalha com muita doação, com a boa vontade do povo E principalmente com a grande ajuda do nosso vereador Rafa Zimbaldi Que tem colaborado muito conosco, que tem nos ajudado desde o primeiro ano O embaixador da nossa festa paroquial, da nossa festa cultural de São Geraldo Magela O Rafa que tem nos ajudado muito, nos apoiado muito E o engraçado é que mesmo ao fim da festa do ano passado Ao início dessa festa, ele está em contato conosco o tempo todo Sempre nos amparando, sempre nos apoiando Então, assim, muito obrigado ao Rafa Zimbaldi, a equipe dele Que colaborou muito para que esse evento pudesse acontecer Para a gente é uma alegria muito grande poder representar uma festa Aqui no Distrito do Ouro Verde Assim como a festa de Santo Expedito Que acontece no mês de abril A festa de São Geraldo Magela também está Sendo um marco aqui para o Distrito do Ouro Verde Reunindo a cidade toda, trazendo pessoas da cidade De toda a região metropolitana Morador da região, o vereador Rodrigo da Farmadique também prestigiou a festa É um evento que a Igreja Católica está fazendo pelo segundo ano consecutivo Que é a festa cultural de São Geraldo Magela Que agrega, assim, valores para a família Então é um evento família em que praticamente todas as idades Todas as pessoas podem participar E um evento que traz valores cristãos para a sociedade Essa que é a importância desse evento É uma coisa muito familiar Não sei se vocês podem ver aí São várias pessoas São pessoas que estão aqui para trabalhar Vem com a mulher, com a esposa Vem com os filhos É uma coisa que você gratifica de estar aqui para poder trabalhar Está a minha esposa E aquele ali também trabalha na nossa comunidade Geralmente é pessoas de grupos que já trabalham juntos Já há algum tempo já Na primeira edição, em 2016, mais de 20 mil pessoas participaram das festividades em homenagem ao Santo Italiano Para este ano, a expectativa é de um número bem maior A primeira festa cultural de São Geraldo Magela foi, assim, uma expectativa muito grande Porque todos estavam ansiosos para dar certo no final do último dia desta festa Primeira cultura cultural de São Geraldo Magela Mas a segunda festa traz para nós a certeza do encontro de todas as famílias da região Seja do Ouro Verde, do Vida Nova, do Ipausurama, de vários lugares Eu acho que este ano vai ser melhor Este ano nós esperamos um crescimento de pelo menos 50% A gente espera que passe por aqui 30 mil pessoas A nossa região do Ouro Verde é uma região muito grande Então a gente espera que pelo menos 30 mil pessoas passem por aqui E que realmente contribua prestigiando a nossa festa A festa cultural de São Geraldo Magela tem mais um motivo para comemorar O presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi Protocolou um projeto de lei que insere o evento no calendário oficial do município Estando no calendário oficial existe a participação oficial da prefeitura Inclusive na própria organização Mas o mais importante dessa festa é que todos os recursos aqui São revertidos para obras sociais Então é importante que a cidade, o município de Campinas A prefeitura municipal, o próprio poder legislativo Participe ativamente que tudo isso é revertido para a própria população em obras sociais